Na casa 8.6, nós representamos aqueles clientes individuais ou mercados, nichos, comunidades ou instituições que contratam seus produtos ou serviços. Então, é basicamente a representação de todos os seus clientes ou projetos em que você está trabalhando ou atendendo. E numa representação como você trabalharia na organização da sua operação de vendas e atendimento delas. Como grupos em específico, se você atende como grupo, como cliente individual, quando eles são indivíduos. Ou mesmo organização de comunidades, nichos ou tags que você segue junto com outros nichos, outras comunidades. Então, nesse espaço você tem um campo bem amplo para representar qualquer tipo de público-alvo que você esteja interessado em acessar. Ou com quem você já tenha um diálogo, já tenha negócios, já tenha interação.